Número 3.5, o que é a alma? Então, vamos tentar definir o que é a alma. Eu criei essa definição para a alma. A alma é a exploradora do mundo espiritual, através do mundo espírito, e a exploradora do mundo material, através do corpo. Então, para poder, Galatas 5, para poder dar uma resposta sobre o que é a alma, eu vou falar o versículo, e gostaria que vocês, vou fazer a pergunta dele, e vocês vão participar, respondendo, como seria esse versículo. Estou olhando para mim, por favor. Presta atenção nesse texto, que diz o seguinte, o Espírito cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o Espírito, para que não façais o que queres. Como interpretarmos esse versículo? Você pode interpretar da seguinte maneira, eu sou Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e carne. Então, você pode interpretar da seguinte maneira, que a carne, a minha carne, cobiça contra o meu Espírito, para que a minha alma, que é o centro das decisões, não faça, está bom? É o que o Espírito quer. E o Espírito cobiça contra a carne, para que a alma, vamos dizer, não use a carne, mas use ele para entrar em contato com Deus. Então, a carne quer levar a alma a entrar em contato com o mundo. E o meu Espírito quer levar a alma a entrar em contato com Deus. Você tem essa possibilidade de interpretação, ou não, interpretar o seguinte, o Espírito Santo cobiça contra a minha carne, e a minha carne cobiça contra o Espírito Santo, para que a gente não faça o que nós queremos, mas que a gente siga a carne ou o Espírito Santo. O que vocês acreditam? É que eu estaria tratando de Espírito Santo, ou Espírito do homem? Como eu disse, o grego, ele não me define. Então, na minha interpretação, não faz sentido eu acreditar que o Espírito Santo cobiça contra a minha carne, e que a minha carne cobiça contra o Espírito Santo. Minha carne nem sabe o que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, na minha interpretação, que esse texto seria melhor traduzido com letra minúscula, porque a carne cobiça contra o Espírito. Ou seja, a minha carne cobiça contra o meu Espírito, e o meu Espírito contra a minha carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, por isso, é que eu coloco a alma como um centro das decisões, ou ela usa a carne para entrar em contato com o mundo, não é só para fazer coisas erradas, não. Tudo que você vai fazer ligado ao mundo físico, a alma precisa usar o corpo. E quando vai entrar em contato com as coisas espirituais com Deus, a alma vai usar o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica como o nosso Espírito, que nós somos Espíritos de Deus. Então, todo o contato de Deus é feito com o nosso Espírito. E a nossa alma, ela usa o Espírito para entrar em contato com Deus, ou usa a carne para entrar em contato com o mundo. Então, não é o Espírito Santo. Então, na minha interpretação, aqui é o Espírito do homem, e não o Espírito Santo, em Gala das 5.17. Bom, prosseguindo. A palavra alma aparece nas Escrituras com vários sentidos, como sangue, primeiramente. Vamos ler esses dois versículos? Então, veja, Levíticos 17, versículo 14. Bom, eu separei esse versículo aí até para explicar uma confusão que existe em alguns grupos. Especialmente chamavam os Testemunhas de Jeová, que são os russevidas. Eles acreditam que o sangue, ele é aula, ou seja, nessa descrição que a Bíblia faz de um ser que é eterno, que viverá eternamente. Os Testemunhas de Jeová acreditam nisso. E por que eles acreditam nisso? Está bom? É por causa desse versículo. Porque aqui está escrito que a alma de toda a carne é o sangue. Então, você tem que entender o que significa a palavra alma para você ver como aplicá-la. Está bom? Algo parece com o que nós acabamos de falar, de pneu. Pneu pode ser traduzido como Espírito, se referindo ao Espírito Santo ou o Espírito do homem. Então, alma, a palavra alma significa o quê? Ela significa vida. Algo significa vida. Está bom? Então, você tem aquela vida espiritual em você e você tem também uma vida física. Mas, portanto, dizer que nós, homens, nós temos dois tipos de vida. nós temos a vida espiritual que Deus nos deu e temos a vida física. Então, veja, a vida física, Deus formou do marco. Mas, a vida espiritual, Deus soprou em nossas narinas o fôlego divino. A vida espiritual, ela é eterna. Vai passar a eternidade com Deus ou no inferno. A vida física, ela vai para o pódio e desaparece. Então, lembrando que vida é alma. Ok? Então, a palavra alma, ela pode significar tanto essa parte espiritual que é a terra, que diferencia o homem dos animais, mas alma também pode significar a parte física. Porque a parte física também é vida. Está bom? Então, vou fazer uma pergunta a vocês. Um cachorro, ele tem alma? Sim ou não? Não. Sim. Depende de como eu estou usando o termo alma. Eu estou usando o termo alma agora para descrever essa parte espiritual que o homem tem ou estou usando para descrever essa parte física. Lembrando que a palavra alma significa vida. Então, olha, se eu me dar a pergunta, o cachorro tem vida? Sim. Sim. Então, a única coisa é, a palavra alma, ela pode significar vida espiritual ou vida física. Então, para ser mais simples a pergunta, um cachorro tem vida física? Sim. Está bom? Agora, o cachorro tem vida espiritual? Não. Não. Está bom? Mas, eu posso substituir o termo vida pelo termo alma. Ok? Então, eu poderia me perguntar, um cachorro tem alma física? Sim. Agora, o cachorro tem alma espiritual? Não. Está bom? Então, esse versículo, ele complicou os testemunhos de Jeová por causa disso. Porque aqui está dizendo que a alma do corpo é o sangue. O sangue, ele é a alma, ou seja, ele é a vida do corpo físico. Sem sangue, nós não vivemos. Está bom? Ok? Agora, o sangue, ele não é a alma espiritual, a vida espiritual que vai passar a eternidade, está bom? Com Deus ou o inferno. Então, como diferenciar, porque nós usamos sempre o termo alma para fazer referência a uma parte espiritual que o homem tem. Mas, a palavra alma, na Bíblia, nem sempre ele é aplicado assim. Por isso é que esse texto de Levítico, está bom? Quando diz que a alma de toda a carne é o sangue, a alma aqui está se aplicando nesse sentido que eu falei. O cachorro tem alma, que é a alma física. Ou seja, o cachorro tem vida física. A alma é vida. Está ok? Mas, o cachorro não tem vida espiritual. Então, o cachorro, o cavalo, o elefante, eles têm um tipo de alma, que é a alma física. Está bom? Vida física. Nós, seres humanos, nós temos dois tipos de alma. Ou seja, dois tipos de vida. Temos a vida física e a vida espiritual. Está certo? que é a vida física.